É aqui? É. Como é que se chama? Imperatriz. Regra número 1. O meu raio numa vida é uma festa e vamos vivê-la juntas. Está tudo pronto. Espera estar aqui. Aplausos para a nossa estrela, a maravilhosa Miss Rubi! Quem é mais macho? Eu não estou, nunca estive. Nem nunca vou estar apaixonado por ti, jovia. Hoje vou dançar só para ti. Verso-me, Verso-me, Enivre-se, Réponse à ma tendresse, Réponse à ma tendresse, Rosa! Por favor, não vou sumar isto a favor. Não sou mais. O que eu preciso ninguém me pode dar. Eu vou fazer-te feliz, Rosa. Quando voltas a tocar, senão eu mato-te. Mata. Estás feliz? Não.